Música Repórter 1520, Francisco José Nós estamos falando aqui direto do cartório eleitoral, aqui no fórum do doutor Francisco Pereira Pontes Na nossa 21ª zona eleitoral, estou aqui com a chefe do cartório eleitoral, a Roberta Laena Estamos nos aproximando do momento do voto, do momento da votação E quais as informações? Forte abraço, Rádio Regional, bom dia Bom dia a todos os ouvintes da rádio Obrigada mais uma vez por estar aqui nos colaborando com essas informações Eu acho muito importante a gente passar a informação para os eleitores e para as eleitoras O que a gente tem primeiro de mais importante para dizer é quinta-feira agora, dia 27 de setembro É o prazo final para a segunda via do título de eleitor Então quem não tem título, perdeu por algum motivo, rasgou e quiser tirar a segunda via É só até quinta-feira dia 27, a gente fica até as 15 horas, de 8 às 15 para tirar a segunda via Quem fez biometria e não tem título, não precisa porque é só baixar o aplicativo, é título Mas quem não fez biometria, não tem o título, perdeu por algum motivo e quiser ter o título, não precisa para votar Baixa o documento com foto, mas quem quiser, é só até quinta-feira, depois de quinta-feira a gente não pode mais imprimir Então esse é o primeiro recado que eu gostaria de dar para todas as pessoas E como é que estão esses trabalhos nesses dias que antecedem o dia da votação? Estamos em fase preparatória bastante intensa, preparando aí as maletas dos presidentes Segunda-feira que vem, dia 1º, tem a carga das urnas e aí estão nos preparando também para a carga das urnas Essa semana tem muitas reuniões e treinamentos, nós temos amanhã reunião com os auxiliares de eleição Que são aquelas pessoas que dão apoio aos mesários no dia Nós temos reunião com os delegados de prédio, na quinta aqui em Pires Ferreira e na sexta aqui no Ipú Então nós temos várias reuniões e várias preparações para que no dia dê tudo certo Perfeitamente, tivemos o treinamento dos mesários em Ipú e Pires Ferreira, como é que foi esse processo? Eu fiquei bastante surpresa, positivamente, porque nós tivemos um índice muito baixo de falta Apenas 3% no total de falta, isso foi maravilhoso Poucos municípios que eu já trabalhei em eleição, teve um índice tão baixo de falta, então adorei Os mesários faltosos, a gente pede quem não pôde, que procure o cartório O ideal é que pegue todo o material que nós distribuímos, que veja o vídeo no Youtube Porque existe um vídeo no Youtube mesmo que a gente mostra E que eles se atualizem, que eles não deixem, mesmo que tenha falta de treinamento Que não deixem no dia, que é o mais importante Que ele tente se atualizar na internet e venha aqui buscar o manual, mas que no dia ele esteja presente Quem trabalha como mesário tem suas prerrogativas, né? Tem muitas prerrogativas, nós temos a questão das folgas São duas folgas por dia de convocação, normalmente o mesário tem no primeiro turno quatro folgas Se tiver segundo turno, seis Quem é presidente tem mais duas, porque vem buscar o material aqui A gente dá um certificado, porque quem faz faculdade, atividade de mesário vale como atividade complementar nas faculdades Com o curso público, os editais estão colocando a atividade de mesário como critério de desempate E tem o vale refeição, que é 25 reais no primeiro turno e 25 no segundo, né? É um vale para ajudar na alimentação, que apesar de o valor não ser tão grande, mas já ajuda Então assim, a gente inclusive, durante o treinamento fez uma campanha muito intensa E gostaria de intensificar aqui, depois se for possível, de mesários voluntários Porque nossa meta no TRE é um dia trocar todo mundo que não quer para trabalhar só com voluntários Que já existem cidades no Brasil que só tem voluntários, gente brigando para ser mesário Então, quem sabe a gente não consiga isso aqui um dia Até porque tem esses direitos, como você bem esclareceu, né? Essas prerrogativas são amparadas pela justiça eleitoral Exatamente, e assim, ainda há possibilidade de mais prerrogativas Tem municípios que a Câmara Municipal aprova outras prerrogativas para quem é mesário Que há uma possibilidade de a gente fazer isso aqui depois da eleição também O importante é a gente incentivar, mostrar que é uma função importante Tem muitas vantagens, e tem muita gente que trabalha há muitos anos, que não quer E tem muita gente jovem, com garra, então seria muito bom se a gente conseguisse aos poucos ir trocando A respeito da votação, nessa eleição, aliás, nós teremos aí seis candidatos Isso não vai complicar o eleitor, e se houver essa complicação, como é que é as equipes Aquela sessão está preparada para tentar, digamos, agilizar e ter uma votação em tempo alto Na verdade, não são seis cargos, são seis votações, né? Porque são cinco cargos, mas como se vota duas vezes para senador, então são seis votações O que é que a gente está fazendo para agilizar? A gente distribui uma cola, distribui vários no treinamento Já fui uma equipe para a Praça de Iracema aqui, já mandei para a Pires Ferreira vários bloquinhos Então quem quiser vir buscar cola aqui, o ideal é que a pessoa leve os números de casa Porque na hora são seis números, é muito número, né? Para a pessoa lembrar Então a gente vai na fila tentar ver se todo, por exemplo, a pessoa que vai ficar organizando a fila Já perguntar a todas as pessoas da fila se elas estão com seus números para agilizar E a gente não ter atraso nesse dia da votação Vamos enfatizar aqui a sequência da votação? A sequência é deputado federal, deputado estadual, depois senador 1, depois senador 2, depois governador, depois presidente Esse senador 1, senador 2, por exemplo, se algum eleitor quiser dar uma despertinha, votar no seu senador duas vezes Vota no seu senador, aquele senador dele dá preferência Se no senador 2 ele for votar novamente, repetir o voto O que é que acontece? O que acontece? O segundo voto é nulo Por mais que você goste do seu senador, da sua senadora Não adianta votar duas vezes para essa pessoa porque o segundo voto é nulo Não pode ser dois votos iguais, tem que ser um e outro Se a pessoa quiser anular, é direito do eleitor Mas... Automaticamente a unha vai anular Automaticamente anula Não dá para votar duas vezes na mesma pessoa Então está aí Eu posso inclusive lhe dar um bloquinho desse aqui, se o pessoal quiser ir buscar na rádio Porque a nossa ideia é divulgar e distribuir essas colas para que a gente agilize, não tenha nenhum problema no dia da votação A gente vai distribuir Quem vota se quiser, aquele voto facultativo, esclareça para a gente O voto facultativo é para os menores, entre 16 e 18 anos, para os menores de 18 anos, jovem E para os maiores de 70 Então eles não precisam votar E os outros todos precisam Mas a gente está estimulando uma campanha no TSE, no TRE muito forte Que as pessoas votem, que não votem branco, que não votem nulo Porque é uma eleição muito importante Acho que é uma das mais importantes que nós vamos ter no Brasil nos últimos tempos E seria muito importante que as pessoas votassem, votassem consciente Para que a gente possa ter um Brasil melhor Tem muita gente indecisa ainda, tem muita gente que vota branco e nulo Nós já tivemos eleições em outros estados, por exemplo Onde os candidatos tiveram menos votos que os votos brancos e nulos E aí isso é muito grave Significa que os brancos e nulos tem mais gente votando branco e nulo do que num candidato Então a gente não quer nem falar e não votar em facultativo Vamos pensar que para a democracia é importante que as pessoas se conscientizem que elas têm que votar E que elas saiam de casa dia 7 para votar e escolher esses candidatos Não vai resolver você se omitir num processo que vai influenciar no seu dia a dia, na sua vida Exatamente, o processo democrático, a democracia diz respeito a gente Essas pessoas que estão aí vão decidir as nossas vidas, os nossos futuros Vão aprovar leis ou vão adotar medidas no poder executivo que dizem respeito a nossa vida Então é muito importante que a gente se conscientize disso para ir votar Votando nulo ou votando em branco, você estará entregando a decisão da sua vida nas mãos dos outros Na mão de outras pessoas Você vai estar deixando de ter essa chance de contribuir para a democracia Então acredito que a gente não pensar em voto facultativo nem que as pessoas não vão Que as pessoas pensem que é importante sim que elas saiam de casa para ir votar Mais alguma informação, mais alguma consideração, fique à vontade Tem, tem uma questão que eu gostaria de pedir As pessoas trans, que são transexuais ou travestis Que gostariam que fossem chamadas pelo nome social E não conseguiram vir aqui no cartório mudar o nome social no título Pode acontecer que essas pessoas no dia Elas vão estar no caderno de votação com o nome antigo Seja masculino, seja feminino E o documento civil já vai ter que estar novo Ou seja masculino, seja feminino Vai dar uma divergência Como elas não conseguiram vir aqui ao cartório E não tem nenhum registro que até o dia 9 ninguém veio aqui fazer isso Eu estou pedindo que essas pessoas venham, nos procurem antes Para que eu fale com os presidentes Para que no dia essas pessoas não sejam constrangidas E tenham o seu direito a serem tratadas pelo nome social Tratadas com respeito E que a gente consiga resolver esse problemazinho Dessa divergência que vai dar O cartório eleitoral, aliás, a justiça eleitoral Se preparando em todos os aspectos, em todos os sentidos Para termos aí uma eleição tranquila Ou eleição sem complicações Exatamente, a nossa ideia é exatamente essa E por isso, cada vez mais eu tenho recebido perguntas nas redes sociais Tirado dúvidas Nós temos o Facebook, Cartório Eleitoral do IPU Instagram, Cartório Eleitoral do IPU Estamos colocando fotos, colocando informações Tirando dúvidas Porque a gente quer ter a eleição mais tranquila possível E o doutor Denis Caroca, nosso juiz eleitoral Está não só ciente, mas aprovando todas essas medidas Para que a gente possa, no dia, ter uma eleição bem tranquila aqui no IPU E em Pires Ferreira também Dia 7, domingo, dia 7 de outubro A eleição começa a partir de 8 horas da manhã E vai até as 17 horas Isso, a gente está aqui no Cartório desde 5, 5 e meia Mas a eleição, a votação A votação, perdão Começa a partir de 8 da manhã e vai até as 17 De 8 às 17 Aí quem 17 horas está lá na fila para votar e já deu o horário Aí existe uma regra que os mesários Principalmente o secretário que está cuidando da fila Ele vai distribuir senhas para as pessoas que estão na fila Nas 17 horas para que ninguém deixe de votar Mas assim, eu consultando as pessoas que estão de mais tempo aqui na cidade Eles me disseram que normalmente isso não acontece Que normalmente nenhuma sessão fica até mais tarde É uma preocupação esse ano por causa dos 6 números, né? Muito número Mas mesmo assim, nas últimas eleições gerais O Vinícius me informou que não houve esse problema de ficar gente depois das 17 Sempre as sessões acabam bem antes Então vamos torcer para que as pessoas agilizem o voto Não deixem para a última hora Para que a gente, 17 horas, já possa estar encerrando todas as urnas E fazer uma apuração rápida 33 mil eleitores aqui no IPU, é esse número? É, 33 mil e 700 no IPU E mais, acho que 7 mil e alguma coisa em Pires Ferreira Pode consulte aí direitinho No IPU são 33 mil e 700 eleitores Pires Ferreira são 7 mil e 908 eleitores É importante dizer que do IPU 54,54% já tem biometria E de Pires Ferreira 46,18% já tem biometria Então vai ser uma eleição que pelo menos metade do eleitorado aí já está com biometria Que ano que vem é obrigatório, né? Se você quer já adiantar isso Ano que vem todo mundo já vai fazer a biometria Vai fazer a biometria Vai começar aqui no IPU 25 de abril e vai até agosto, 30 de agosto A gente vai de novo para as rádios, vai chamar todo mundo 2019 2019, quem não fizer a biometria vai ter o título cancelado Então é uma revisão obrigatória Que todo mundo tem que comparecer Para que 2020, na próxima eleição municipal Já esteja todo mundo com biometria Forte abraço E mais uma vez, muito obrigado O nosso eleitor, nosso ouvinte Agradece pelas informações Eu que agradeço Estamos à disposição de todos os eleitores e eleitoras da rádio É uma parceria que eu gosto muito de fazer Porque eu acho importante passar a informação para as pessoas Repórter 1520 Francisco José E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.